Olá! Ora, bora lá então fazer mais um videozinho. Eu vou falar do marcador que me ofereceram aqui há uma semana ou duas, que veio de tomar. Este marcador não é lá muito jeitoso, porque deixa a ponta de fora. Portanto fica assim um bocado coisa e não me dá assim lá muito jeito. De maneira que eu continuarei a usar o meu método recentemente descoberto, que é este. Ou seja, eu cortei um marcador da treta que tinha para ali, de modo a conseguir pô-lo na horizontal sem ficar com uma banana de fora. E faço assim. Eu parei, por exemplo, agora parei aqui. Coloco a frente do marcador junto à frase onde terminei a leitura. Neste caso está aqui. Não é o máximo. Eu sou espetacular, uma pessoa espetacular, cheia de ideias. Eu ainda faço um dia um canal dedicado a estas coisas. Não faço nada. Então vai, era só isto. Este livro que eu ando agora a ler, convém registar, chama-se Olhos Verdes, de Luísa Costa Gomes. É a leitura do momento. Estou a gostar. Não é assim uma coisa extraordinária, mas eu sou um bocado esquisita com leitura. E não se pode dizer que não esteja a gostar, porque estou a gostar. De certa forma, é um livro que prende o leitor, porque tem uma aura de mistério que prende, sem dúvida. São duas pessoas com duas histórias diferentes que agora já estou na parte em que eles se encontraram. Eu estou lá e não tinha mais hora nenhuma para tocar. São 30 segundos disto. Presumo. Ok. Pronto, então eu vou gostar do livro. Acho que sim. Acho que é giro. Acho que é fixe. Imagino que não seja um livro facilmente, de quem facilmente, que facilmente se gosta. Assim é que é. Mas, pronto. Pois que sim. Olha, Olhar-me calou-se. Eu também me vou calar. Até mais ver. Até mais ouvir. Tchau, tchau.